Hoje, quarta-feira, dia 8 de maio, entra a fase da Lua Nova, acontecendo no grau 18 de touro, e a sua vigência ocorre até o dia 6 de junho, quando entra uma Lua Nova de Gêmeos. Esse mapa da Lua Nova concentra cinco planetas no signo de touro, Vênus, a conjunção Sol-Lua, que é a configuração da Lua Nova, Júpiter e Urano. A Lua Nova sempre abre a temporada de semeadura. Touro é um signo que empresta uma energia de estabilização, manutenção, fixação, justamente para que as coisas não se evaporem, não escapem, não deformem, não estraguem ou desapareçam. Portanto, dê início agora, inaugure durante essa fase da Lua Nova, passos, atividades, projetos, intenções, negócios, relacionamentos que você quer que perdurem e que não sejam levados pelo vento, ou pior, por um sopro, porque não tinham substância. Busque dar início a uma fase de estabilização em sua vida. A concentração de planetas no signo de touro está aí para isso. Um monte de planetas se encontrou em touro para isso. Aliás, o ato de concentrar, em vez de dispersar, ou diversificar, ou pluralizar, é bem taurino. Portanto, escolha uma meta, um item, um assunto, um alvo, e se fixe nele. Se você está num momento da sua vida que não consegue reter nada, fixar nada, ou se assentar, não consegue consolidar as coisas, as situações, essa Lua Nova vai criar as condições de você abrir uma página nova e se dedicar a escrever um novo capítulo. Só que dessa vez, com personagens, enredo, situações que se mantêm. Essa constelação, esse time de planetas no signo de touro, se encontra no mapa dessa Lua Nova, dessa lunação. Veja aqui o desenho da mandala da Lua Nova aqui na tela. Se concentra no mapa calculado para o Brasil, na Casa 4, dando destaque para os temas de moradia, mercado imobiliário e criando condições para quem está pensando em se mudar, comprar, vender, reformar, redecorar a casa. O segmento agro está particularmente favorecido nessa lunação. Mas, principalmente, essa Lua Nova, com concentração de planetas em touro, na Casa 4, nos estimula e inspira a buscarmos apoio, sustentação, bases mais seguras e mais sólidas. Reflita em que área da sua vida você está precisando desses alicerces confiáveis, seguros, sólidos. E dê um passo na direção deles. Inaugure ações, intenções na direção desses alicerces. Júpiter e Urano formam a dupla mais fértil do Olimpo. São os maiores geradores de próleia. Tudo que eles tocavam fertilizava, fecundava, gerava próleia. Eles proliferam. Pois eles estão participando, a conjunção Júpiter-Urano está participando muito de perto do grau dessa lunação. Que, como já descrevemos, cria um solo fecundo, porque é a Lua Nova, de fecundação, de digestação, no signo fértil de touro. E lá estão os dois proliferadores Júpiter-Urano, cravados aqui no mapa dessa Lua Nova, muito perto do grau da alunação. Portanto, seus efeitos estão ampliados, fecundados, facilitados. Um deles, crescimento aos saltos. E também, Júpiter-Urano forma uma poderosa aliança entre prosperidade e inovação. Vale a pena assistir a palestra das previsões para 2024, onde eu descrevo esse ciclo com bastante detalhes, com bastante profundidade, explicando seus efeitos, suas aplicações e os demais ciclos do ano de 2024. Lembrando que, nesse mês de maio, ocorre uma concentração de ciclos auspiciosos, virtuosos, entre Júpiter e demais planetas. Vale a pena conferir esse conteúdo. Para saber como você acessa a essa palestra, veja aqui na descrição do vídeo. Vale a pena. Não vai perder o que esses planetas estão vibrando agora, principalmente para o mês de maio. Agora, para você saber como é que essa concentração, esse time concentrado no signo de touro, essa tonalidade taurina que o céu está nos emprestando, nos proporcionando, para você saber como é que isso interfere, influencia, favorece ou desafia o seu signo, consulte o horóscopo semanal para os 12 signos. Para isso, para você ter acesso a esse conteúdo, você precisa se tornar um membro. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você se torna um membro e acessa esse conteúdo e muitas outras vantagens. Vale a pena conferir. Tchau. 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 Tchau.